Errar é humano, por isso eu programa na matriz Atravesso pires e bits, sem limites, feito éter Sobre efeito da poção, de panoramitos Crio a devastação, eu frenesi, berserk Notores, vetoriais, situações, sensoriais Prazeres sensuais, quase sexuais Mexem com os entusiasmos, geram espasmos Elevam e levam orgasmos emocionais Energia e movimento, sinergia, sinestesia Pensamentos, ventos multidirecionais Injúria mortaz, perfaz com a curva das vendavais Temporais mentais, metástases Em lápis, nas sinapses neuronais Insondável pros testes laboratoriais Não vou me camuflar, não carece que me esconda Ninguém pode navegar, nessas ondas cerebrais Deixem pra trás, pensos emitidas Respostas garantidas, eu sempre pude Posso sempre mais, em amplitude Cosmovisão, não se avança infinitude Através de numerais, não se alcança plenitude Apenas querendo paz, fiz tudo que pude Tanto faz que nada mude, melhor que eu posso ajudar Que precisar que alguém me ajude, se o ambiente é rude Em perigo estará, esquietude É verde em cima, é altitude que está Se for necessário, estude Um estudo não é tudo É um acessório e nada mais Mais previsões e provisões Precisarais Atacais com as precisões de hobby Latitude e longitude Considerais Ações equilibradas Vem de posições centrais Não sei se vocês sabiam, mas Há mais Coisas no mundo do que vão filosofia Dentre essas coisas que a minha mente cria Dentre essas coisas que a minha mente cria Genial O que será que demonstra? Animal O que será que demonstra? O médico, o monstro Anarquista moral Anormal Polêmico Menosprezo Menosprezo O meio acadêmico Tem o desprezo Pelo meio social Fazendo pipi Andando de esqui No seu quintal Lendo jornal Sem suavizar Vou só avisar Vou sovar seu vô E te pendurar sua avó no varal Um megalomaníaco lírico Componho no sono o sonho De um vale paradisíaco Efeito dominó No domínio verbal Domínio destino Determinando o real Designo A função A qual denomino Insurreição mental e teórica Filipão Uma explosão de criação meteórica Linguagem metafórica e retórica Ninguém escapa dessa profusão eólica Foi um tapa do meu rap Foi se toda rap eufórica Ele desperta em um alerta Da categórica evidência Descoberta Transcendência da tendência histórica Cadência em ritmo de emergência Quem acha rápido Classifica por violência Eu sou O principal rival da polícia Acabo com a harmonia E deixo o mundo desigual Mas não me leve a mal No final O que eu quero mesmo É que ele saia da minha esmice Que me desculpa Os que vivem na caretice Mas inovar Explorar é fundamental Só que esses seres da superfície Não conseguem entender O meu mundo abissal